Fala galera de Apucarana, aqui quem tá falando é o Gazão, jogador do Grêmio. Tô aqui de Porto Alegre pra mandar esse recado aqui pra vocês, pra contar um pouco como que foi o meu ano de 2020. Foi um ano que começou de uma maneira espetacular, tivemos a campanha da Copa de São Paulo, uma campanha histórica, em que chegamos na final da competição, chegamos na final e fizemos uma final histórica contra o Internacional. Infelizmente perdemos, mas deixamos nossa marca, deixamos nosso nome marcados na história do clube, por ser a segunda vez que o clube chega na final. Logo em seguida tivemos férias, fui um pouco pra Apucarana, ficar um pouco com a família, descansar, e depois voltamos em março pra recomeçar os treinamentos e as competições. Infelizmente veio a pandemia, tivemos que parar com os treinamentos, tivemos que cada um ir pra sua casa. Foi um momento muito difícil porque ficamos sem treinar, ficamos sem ritmo de jogo, tivemos que treinar cada um por conta própria. Nesse período da pandemia eu fui pra Apucarana, consegui um espaço bacana pra treinar. Enfim, voltamos ao Grêmio depois de cinco meses em casa, voltamos com o foco de jogar o Brasileiro Sub-20. Foi um momento que todos ficam muito felizes por estar retornando aos treinamentos, eu fiquei muito feliz, particularmente. Mas infelizmente sofri uma lesão, uma lesão séria que me tirou dos gramados por mais de três meses, e eu não consegui pegar o começo do Brasileiro Sub-20. Mas agora tem dois meses que eu voltei de lesão, que eu voltei a jogar, consegui disputar algumas partidas ali na reta final do Brasileiro Sub-20. Consegui ir bem, hoje estou treinando bem, graças a Deus, sem dor. Estou conseguindo fazer o que eu mais amo da melhor maneira possível. É, infelizmente ficamos nas quartas de finais do Brasileiro Sub-20, perdemos para o Corinthians. É, uma partida muito disputada, muito difícil, mas que infelizmente não conseguimos a classificação. É, agora no final do ano, consegui renovar meu contrato aqui com o Grêmio por mais quatro anos. Foi um momento de muita felicidade, um momento de muita alegria para mim e para a minha família. Era um objetivo que eu tinha em mente e graças a Deus consegui realizá-lo. É, agora para 2021, espero que seja um ano maravilhoso, um ano de muito treinamento, de muitos jogos, muitas competições. Espero receber em breve a oportunidade de estar representando a equipe principal do Grêmio. Espero estar já, agora no começo do ano, disputando o Campeonato Gaúcho pelo profissional. Espero, é, conseguir realizar o meu sonho nesse ano. Vou trabalhar muito, me dedicar muito, da melhor maneira possível, para que esse sonho vire realidade. Se Deus quiser, não vou ter novas lesões. Se Deus quiser, vamos conseguir a vacina para o Covid-19 e tudo vai voltar ao normal. E se Deus quiser, vai ser um ano melhor para todos. Não só para mim, mas para todo mundo, porque o mundo está precisando de um ano bem melhor, um ano mais leve. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau.